No dia 4 de novembro, o projeto Sumo Educacional entregou jogos de tabuleiro para escolas da região central. O material leva educação financeira para estudantes da rede pública por meio da gamificação. A entrega dos jogos é um momento simbólico e que possibilita uma concretização do ensino em sala de aula. A partir desse momento, os alunos, os professores vão ter o material necessário para ensinar a educação financeira realmente para os alunos. Antes, ensinar sobre o tema era um desafio para a professora Letícia. A gente não conseguia ver, fazer com que os alunos conhecessem na prática, melhor visualização, como se dava essa educação financeira e quais os benefícios que era ter uma educação financeira em sala de aula. Com a atuação do Sumo Educacional na escola em que dá aula, sua perspectiva mudou. Ficou bem mais fácil a gente coordenar essa didática, a introdução da educação financeira na escola. Entender termos complexos da economia não é fácil. Mas graças a esse jogo, o renda passiva, professores da rede pública poderão ensinar aos seus alunos educação financeira de uma maneira didática. Termos como inflação e investimento passam a fazer parte do cotidiano desses alunos. A cerimônia de entrega contou com 110 representantes de 52 escolas da região, além da presença de autoridades da Universidade e do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul tem o privilégio de, aqui na oitava coordenadoria de educação, ser pioneiro numa parceria com a Universidade Federal, com a Liga, de estar implementando a educação financeira por meio de um projeto dessa natureza. Então estamos muito felizes nesse dia por estarmos aqui fazendo, de fato, o lançamento desse grande projeto que para nós é muito importante. Importância que se estende para a coordenação do curso de Ciências Econômicas da UFSM. É uma troca que todos que estão envolvidos saem ganhando, né? Então, para a UFSM e para os nossos alunos é extremamente importante, porque a gente pode colocar em prática os conhecimentos que a gente desenvolve no curso, né? Então a gente consegue sair dos muros da Universidade com todo o arcabouço de ensino e de pesquisa que a gente tem, e consegue ainda adquirir toda essa experiência por meio da extensão. Legenda Adriana Zanotto